É hoje! Os Xbox Series X e Series S já estão oficialmente disponíveis no Brasil. As duas versões do console se diferenciam tanto na aparência quanto no hardware. O Xbox Series S, mais simples e sem leitor de mídias, custa R$ 2.799. Já o Series X é mais poderoso e vem com um Drive Blu-ray. Seu preço sugerido é R$ 4.599. Ambos estão disponíveis nos principais varejistas online. Os consoles têm várias novidades em relação aos aparelhos da geração anterior. Uma das maiores delas é o disco SSD para armazenamento dos jogos. Isso faz o tempo para iniciar o console e carregar os jogos ser drasticamente reduzido. Outra novidade é o Quick Resume, que permite retomar um jogo de onde parou sem ter que passar pelos menus novamente. E isso mesmo que o videogame seja desligado e tirado da tomada. Os consoles são compatíveis com títulos do Xbox original, do Xbox 360 e do Xbox One. Games que estejam na conta do usuário podem ser jogados normalmente nos novos consoles. Assim, os jogadores têm milhares de títulos à disposição. E assim, os jogadores têm milhares de títulos à disposição.